E aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo novamente o Fingerboard da Hot Wheels Um modelo diferente, esse aqui é um Gárgula, Guardião Gárgula Pro Modo do Tony Hawk Toninho Falcão aí, quem não conhece, profissional de skate, cabuloso, tem videogames e tudo mais E várias marcas, inclusive agora a Hot Wheels faz collab com ele Então todos os Fingerboards que eu trouxe aqui no canal até hoje, que foi todos os collabs com o Tony Hawk da Hot Wheels E esse aqui é um modelo diferenciado, que é um old school, é bem diferente Lembrando que esse Fingerboard eu trouxe lá nos Estados Unidos, eu paguei 2 dólares e 79 centavos Que vale a 15, 20 reais no máximo E aqui no Brasil já tem disponível esses Fingerboards e tá bem caro Inclusive tá 60, 70 reais cada Fingerboard da Hot Wheels, eu acho caro E lembrando que esse Fingerboard também traz muita polêmica Porque vem com uns teninhos que encaixam no Fingerboard E acaba sendo mais fácil de poupar o skate e roubar algumas manobras Então pra quem pratica Fingerboard, rola muita polêmica e fala que você tá hackeando o Fingerboard Mas lembrando que a Hot Wheels faz brinquedos pra criança Então por isso que não tem enrolamento, não tem porca segurando os truquezinhos, as rodas Eu vou abrir esse material aqui e mostrar pra vocês o Fingerboard E lógico, dar algumas manobras também logo depois da vinheta Bom, vamos abrir aqui Mostrar o Fingerboard como ele veio O que eu acho legal desse Fingerboard da Hot Wheels é que sempre na lixa vem alguma coisa Vamos ver o que vai vir nessa lixa aqui, tô bem curioso Ah, veio bem padrão Nossa, mas olha o formato desse Fingerboard, agora dá pra ver bem legal o formato Bem diferente, cheio daqui Olha o formato desse Fingerboard Parece, sei lá, uma garrafa, não sei Muito estranho, né? O teio é bem quadradão, bem grande e o nose bem pequenininho É bem old school mesmo E olha que legal o desenho de um gárgula Chama guardião gárgula, por esse modo Em cima de um prédio do Tony Hawk Tem o símbolo do falcão aqui Baras Caveira, que é bem clássico do Tony Hawk Não tem rolamento e nem porca aqui pra apertar e soltar as rodinhas Nem no parafuso central O trunk é bem altinho A base também, ela é arrebitada, assim como todos os materiais são rebites O shape é de plástico, lixinha, escrito aqui do Hot Wheels Com assinatura do Tony Hawk Então é uma série autorizada pelo Tony Hawk a usar a imagem dele Então por isso que a Hot Wheels tem ligação E junto com esse kit vem os teninhos Esse aqui vem um teninho laranja Muito legal também Deixa eu tirar aqui E olha Esses teninhos laranjas são pra encaixar nos dedos assim Pra você ficar preso Eu tenho um dedo um pouquinho maior Então acho que é mais pra quem tem dedinho pequenininho Uma criança né Aí você tira essa solinha daqui Você retira essa solinha Retirando essa solinha você consegue encaixar no fingerboard O tênis aqui Aí você consegue prender E assim você consegue Andar de fingerboard Como se tivesse sem precisar bater o pop Então assim é mais pra uma criança Brincar de fingerboard E dar as manobras Ficar brisando sabe Quem nunca pegou um fingerboard quando era pequeno E ficou imaginando as manobras Executando as manobras Com a mão assim sem saber dar a manobra Então eu quando era pequeno fazia muito isso na época de escola Quando eu tinha os tech decks apenas na época E agora a Hot Wheels fez isso Voltando pras crianças Então bem legal isso E vou dar algumas manobras assim E lógico vou dar algumas manobras Sem o tênis também Normal Pra poder testar Se dá pra dar uma manobra que se não use tão pequenininho E esse teio grandão aqui Também dá umas manobras de base Com certeza vai sair Então partiu Dar algumas manobras Mas antes eu quero mostrar pra vocês também Tem várias outras coleções aqui Várias outras silks Do Tony Hawk Muito legal E todos vem com tênis diferenciados Olha esse pretinho com roxo Que legal O azulzinho aqui com vermelho também Muito maneiro O branquinho É muito legal Tipo pra você colecionar todos Muito legal E mano Pra quem mora nos Estados Unidos Acaba sendo até Que fácil de colecionar isso aqui Agora no Brasil Você tem que desembolsar uma boa grana Vai ser uns 500 Conto pra conseguir a coleção toda Até mais né Então não compensa Então eu não aconselho vocês a comprarem esse fingerboard A não ser que seja pra brincar Se você tiver curiosidade Mas invista em fingerboard de verdade Onde você vai aprender a prática E executar as manobras de formas reais E lembre-se Fingerboard é insistência Paciência E bastante treino Porque é difícil realmente Na de fingerboard Não é fácil Tem que ter coordenação motora Algumas pessoas tem dom Assim como no skate E acaba aprendendo mais fácil Mas vai no seu tempo E vai treinando bastante Então partiu Executar algumas manobras com isso aqui E aí E aí Transcrição e Legendas por Query 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 E comente se você curtiu Lógico que o seu comentário também ajuda a dar engajamento aqui no vídeo Tamo junto rapaziada, muito obrigado a todos vocês Não se esquece de se inscrever no canal Ativar a notificação que tem muito vídeo Vindo aí de Figueiredo, é nóis, tamo junto